2 xícaras e meia de 240 ml de farinha de trigo, uma xícara rasa de açúcar, uma pitada de sal, uma colher de sopa de fermento químico, uma colher de café de essência de baunilha, chocolate 100% de cacau, 200 ml de leite, 3 colheres de sopa de nescau, 2 ovos. Vamos acrescentar o açúcar, o ovo e o leite. Vamos misturar, vamos acrescentar o fermento, o ponto da nossa massa, vamos dividir a massa em 3. Vamos acrescentar o chocolate e o nescau no outro, tá? Vamos misturar. As 3 massas já estão prontas. Vamos precisar de 3 sacos para confeito, o bico que seja assim, tá? Na forma passei a manteiga e a farinha de trigo. Agora, vamos desenhar. Com o outro, vamos colocar no meio. Olha isso, gente. Agora, vamos terminar. Simplesmente isso, gente. Vamos finalizar. Nós vamos completar com o branco, tá? Vamos bater um pouquinho. Vamos colocar no forno dos 20 graus, aproximadamente 30 minutos. Ficou simplesmente maravilhoso. Olha o detalhe. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo. Tchau, tchau.